Bom dia, meus amores! Sextou por aqui, não é mesmo? Ontem foi feriado, mas nada muda, trabalhamos, porque aqui na minha cidade foi antecipado o feriado. Vinícius trabalha na cidade do lado, então ele trabalhou ontem, tá em casa hoje, tá saindo agora até pra fazer uma entrega do açaí. Vamos glorificar de pé, porque... Né, gente? Olha, gente, tem sol hoje! Sol! É, botei um varalzinho ali de roupa pra fora, como sempre, a vida do pobre é ter roupa no varal para secar. Ó, o Vinícius já saiu, a moto não tá ali embaixo, mas... Tô com uma outra máquina de roupa já batendo, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Fazendo reposições, tô limpando a mesa, né? Vou repor o leite em pó, as frutinhas, as frutinhas não, os negocinhos que tá faltando ali. Tenho recebidinhos de ontem, a máquina tá ali batendo. E é isso, gente, acontece. Meu nariz tá bem congestionado, essa mudança de tempo tem acabado com a minha pessoa, e já tô sabendo que amanhã vai estar muito frio. Então, assim, né? Vida que segue. Vou fazer umas reposições aqui, depois de tudo já reposto, eu vou mostrar pra vocês. Gente, ó, repulso tudo estranho, tudo limpinho, aqui. Leite condensado tá escorrendo ali, dei uma limpadinha na mesa, e aproveitei e arrumei aqui dentro que tava a zona da parte do açaí. Tem uva, tem um monte de coisa, gente, um monte de coisa, graças a Deus. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse brócolis, essa couve-flor, vou ver o que eu vou fazer hoje, e... Caramba, aqui tá descongelando, vou fazer um macarrão daqui a pouco. E o que eu não vou usar hoje, eu vou congelar, porque senão vai estragar. Aqui fora, tirei essas daqui, daqui a pouco eu vou dobrar. E... Vinícius colocou isso aqui no chão, que a gente tá arrumando a... placa. Oi, minha gente! Segundou por aqui, e eu simplesmente parei de gravar, né, no fim de semana. Eu não lembro até que dia que eu gravei, gente, se eu comecei na sexta, se eu comecei no sábado, eu já não sei. Tô aqui cortando uns legumes, agora umas sete horas da noite, segunda-feira, eu decidi fazer uma sopa. Não está frio, 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 mas eu quero fazer uma sopa. Já cortei aqui batata, umas... dois pedacinhos de abóbora, porque o Vinícius não gosta. Eu cortei bem pequenininha, pra ela derreter, e dá só uma engrossada no caldo, sabe? É... O fim de semana foi muito corrido. Tá vibrando aqui, gente, o que é? Deixa eu ver. Não faço ideia do que seja, mas tá vibrando no celular. Desculpa aí, tá? É... Eu não... Eu acho que foi na sexta que eu terminei de gravar, parei de gravar pra vocês. É... A gente instalou a impressorinha que a gente comprou pro açaí, e uns colegas nossos vieram aqui pra casa, e eu completamente esqueci de gravar, gente. Aí no sábado eu nem lembrei. Também no sábado eu não fiz nada de interessante, tava frio, chovendo. Eu fui lá pra casa da minha mãe, fiquei um pouco lá com ela, fazia tempo que eu não ia lá. Aí domingo, que foi ontem, a gente foi no açougue, foi na feira, e... E só. Ainda vendemos os açaís ontem. Ó, a gente tava vibrando de novo. Desculpa aí, tá? É... Eu vou botar vocês no silencioso. Pera aí, deixa eu virar aqui. Porque senão eu vou... Ó, aqui tá. Tô cortando os legumes. Deixa eu abaixar aqui pra ver se eu consigo pôr no silencioso. Mas meu celular tá travando muito. Vamos lá, Brasil. Gente, não sai do lugar. Meu celular tá muito ruim, muito ruim. Sabe o que é muito ruim? Tá muito ruim. Pronto, gente. Coloquei aqui no silencioso de novo. Meu celular tá travando muito, gente. Já não sei mais nem o que limpar nesse celular. Aí ontem, né, que eu tava falando. Domingo a gente foi no açougue, foi na feira, fizemos uns açaís. Graças a Deus, pelo menos no frio, né, gente? Ainda tá saindo. Fomos levar a Mimi tarde já também. Tarde assim, né? Quase seis horas. Ela passou o dia inteiro brincando. Aí hoje também, gente, eu fiz tanta coisa, mas eu já fiz tanta coisa. Já arrumei casa, fiz almoço, lavei roupa, dobrei roupa. Aí fiquei um pouquinho de tardezinha, de preguiça. Aí vi uma receita na internet de crepioca, fui inventar de fazer. Ficou bom, gente, até pro sinal, vocês acreditam? Aí eu falei, gente, eu vou terminar de gravar aquele vídeo, porque semana passada eu acho que eu postei dois vídeos só pra vocês. Quero voltar. Eu gosto de gravar, gente, é legal. Aí eu tô fazendo aqui essa sopinha agora. Já limpei lá fora o lugar da Pedrita, já limpei os passarinhos. Já fiz um bocado de coisa, gente, hoje. Tava pesquisando ali umas viagens também que a gente tá querendo viajar. A gente tá querendo ir lá pro Beto Carreiro levar a Yasmin, sabe? Pra ela conhecer. A gente já conhece, mas eu queria levar ela, sabe? Esse fim de semana ela tava aqui. Aí a gente tava vendo o filme do Maragascar. Nossa, ela ficou encantada. E lá tem, né, a área temática do Madagascar. Vou pegar a panela de impressão. Lá tem a área temática do Madagascar, né? Então eu acho que ela ia adorar. Gente, tô precisando comprar uma panela de impressão. A minha tá só por Jesus. Aí a gente tava vendo. A gente acha uns pacotes legais, mas na hora que a gente altera o horário dos voos, gente de Deus, fica um absurdo. eu vi um pacote. Vou pegar uma cebolinha que é o número 6. A gente viu um pacote de 1.100. 1.197. Incluindo aéreo e hotel, né? Aí a gente já ia fechar na hora que foi olhar o horário das passagens, porque eu preciso que ele esteja na sexta-feira à noite ou sábado de manhã, por conta do serviço do Vinícius. e preciso voltar ou domingo à noite ou segunda-feira de manhã. Porque senão eu vou comprar tipo um passaporte do dia de domingo e vou perder o dia. E não é legal, né, gente? Passaporte já não tá barato. Meu pai fez uma excursão com o pessoal e eles falaram que conseguem os ingressos mais baratos, né? Porque eles compram sempre grande quantidade. Então a gente tá vendo aí se vai conseguir. A gente tava vendo pra um fim de semana de agosto e eu acho que vai acabar intercalando com o dia dos pais, por sinal. Oi, gente. Aqui na panela eu tô colocando... Não sei o que eu coloquei aqui, gente. Já esqueci. Cebola e pimentão. Eu vou... Saco pimentão e tudo, vocês sabem, né? Eu vou jogar aqui já pra dar uma refogada. Tirei o açaí ali e já vou até botar ele pra dentro. Porque vai, né, que alguém pede um iFood. Botar um salzinho aqui. E aí Gente, eu não ponho carne na sopa, viu? Eu não gosto. O Vinícius come. Na hora que ele vai comer eu sempre frito uma carne, sabe? Pra ele comer junto com a sopa. Pra mim tem gente que, tipo, faz a carne já na sopa, né? Aí o Vinícius também não gosta. Ele gosta, tipo, por fora. Vou abrir ali a geladeira, vou aproveitar, guardar o tempo pra guardar. Gente, hoje eu tomo uma fissura por doce, vocês não têm noção. Muita vontade de comer doce. Muita, tipo, muita mesmo. Não é pouca, não. É, tipo, muita vontade de comer doce. Abre a geladeira, esqueci da rouba. Mas e vocês? Me contem, hein? Como foi o fim de semana de vocês? Já beberam água, gente? Desse hidratem. Vou dar um gole d'água. Gente, eu tinha a fria, eu fiquei chocada. Eu achei... Tomate a 3 reais o quilo. Gente, há quanto tempo a gente não via. 3 reais o tomate carmen, que é o gordinho, né? E 4 reais de italiano. Como eu tinha um pouco de italiano em casa, eu trouxe o carmen. Botar mais um carito de água. Então, gente, voltando a falar da viagem, se vocês souberem de algum site barato, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Eu procurei na Decolar, eu procurei por fora, né? Jogando no Google. E eu tenho uns pontos na Decolar, né? Por conta... A gente só viaja pela Decolar. As duas vezes que a gente... A gente só viaja quando a gente viajasse muito, né? As duas vezes que a gente viajou, a gente foi de Decolar. Então, acumula ponto, né? Então... Aí, deixa eu colocar essas raspinhas ali pra pedrita. Pera aí que eu já vejo. Nossa, eu acho que eu lavei lá fora com muita candida porque o cheiro tá extremamente forte. Meu nariz tá até... Rizinho. Então, gente, voltando. Se vocês souberem de algum site barato, eu tava vendo a 1, 2, 3 milhas, né? Mas, gente de Deus, a 1, 2, 3 milha, o marketing deles na TV é bom. Mas... Eu achei, tipo, lá foi o site mais caro que eu achei. Isso sem os passaportes que eu tenho aqui, viu? E se eu não me engano, os passaportes vai dar em torno de quase mil reais. É dinheiro, meu povo. É dinheiro. Gente, não deu guarda-louça. Vai ter que guardar, né? Você não vai se guardar sozinha. Ai, Jesus. Nem vi que o meu oscair daqui no chão. Ó, eu tenho um restinho de... O resto é os mesmos. Tanto que eu coloquei até pouco legumes de macarrão. Eu não gosto de misturar macarrão, gente. Não gosto. Então vai ser com esse mesmo porque eu não vou na rua comprar outro. Eu já fui lá na Suzô de comprar pão. Na hora que fui comprar o pão que tava quentinho, fui obrigado a comer um pão, gente. Como assim? Gente de Deus, vocês viram os bafafais esse fim de semana? De fogão... De fogão igual a esse que estourava o vidro. Gente, eu tô morrendo de medo. Sinceramente, eu tô morrendo de medo. Nem só terminei de pagar meu fogão, gente. A última parcela do fogão é agora em... em junho. Julho? Ai, Deus me livre. Imagina se estourar até um infarto. Não sei nem o que que eu faço da vida. Eu sempre quis um fogão desse. Aí, quando eu compro, começa o bafafá na internet desses vidros estourar. Fiquei morrendo de medo. Ai, ai, gente. Tô cansada. Ai, gente. Eu tava doida pra tirar férias. Eu acho que esse ano nem férias eu vou tirar. Vocês acreditam? Tem tanta gente de compulsória no meu serviço. de compulsória, gente. Às vezes, as pessoas não sabem. Eu mesmo não sabia. Eu era leiga referente a isso. É tipo, com a segunda férias já vencendo, sabe? A minha férias venceu agora em... abril. E, tipo, eu nunca tirei em abril, sabe? Eu sempre tirei em outubro. Só um ano, né? No começo da pandemia. Porque eu fiquei obrigada, tipo, não tive escolha de tirar em... em abril. Mas nos outros anos eu sempre escolhi em outubro porque era a época que vinha e pegava também, né? Mas... Tudo bem, né, gente? Tudo bem. Eu conversei com o meu coordenador hoje. Ele falou que vai ver se ele já consegue ver se tem alguém de compulsória pra outubro. Porque aí dá pra planejar, né? Uma viagenzinha de fim de semana. Alguma coisa. Porque se eu também não quero pegar férias 30 dias e ficar dentro de casa. Que, na verdade, eu acho que vai acabar acontecendo, né? Porque com o Vinicius trabalhando ainda mais no horário que ele tá trabalhando fica ruim até de viajar. Vou aproveitar e lavar essa loucinha. Gente, já devo estar uns 10 minutos aí falando, né? Pessoa que fala pelos cotovelo. É... Gente, eu queria falar que tem bastante gente nova chegando aqui, né? E tem bastante gente também que me acompanha que não é inscrito no canal, gente. se inscreve aqui embaixo pra você deixar o like e o comentário. Me ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz cada vez que chega alguém novo aqui no canal. Pode me arra a pessoa num comentário. Mas sempre aparece pra mim, sabe? Quando alguém se inscreve. Eu fico tão feliz. Tão, tão feliz. lavar a louça nesse frio. Puta que pariu. Igual diz aquele gatinho, né? Tomar banho no frio. Puta que pariu. Gente, uma coisa que eu não faço muito no frio é beber água, sabia? Deus, meu. Eu preciso beber mais água. Já tive pedra no rinho. Eu sei quanto dói. Tive pedra no rinho bebendo água, gente. Porque eu bebo muita água. Ai, ai. Bom, gente. Terminei a louça aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu secar a mão. Eita. Terminei a loucinha. Aqui. Ali. Aí a panela já tá aqui no fogo. Ali em cima tá limpinha. Aquela ali são as toalhas pra eu colocar no banheiro. O quarto... Ai, tem um prato aqui no quarto, gente. Vou pegar. Aqui tá minha blusa e a meia que eu vou colocar daqui a pouco. Nossa, eu esqueci lá fora a pá e o saco de lixo. Que absurdo. Gente, agora é quase 10 horas. Vou mostrar pra vocês que eu acabei de montar dois copos, ó, de açaí. Pra gente fazer a entrega na hora que o Vini chegar. Um copo somente de açaí, banana, morango e granola. O açaí que a gente usa é esse aqui, ó. Açaí 46. Aí esse aqui é leite condensado, leite em pó, granola, morango e sucrilhos, ó. Agora eu vou terminar de embalar. Vou mostrar a sopa pra vocês, ó. Como o Taurá quase perto do Vini chegar, eu coloquei ela pra dar uma fervida. E, gente, vocês acreditam que eu acabei colocando o macarrão espaguete? Eu achei que era pouco e no fundo não era. Ó. E eu tô aqui ouvindo vídeos do de Adiana Roça. A gente nunca lembra de Adiana Roça, Vida Simples na Roça, alguma coisa assim. Determinação do lugar que sobe lá do Pantanal do Vemucerto pra cá. Nós estávamos ansiosos pra conhecer o sucessor da coisa alemã sobre o pegoário. Não se esqueça que eu vou ouvir.